Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Maristela Marchante e vamos ter aí um bom tempinho aí para falarmos, estudarmos sobre língua portuguesa. Vamos ver o que vamos estudar hoje? No objeto de conhecimento da aula de hoje, nós vamos estudar Barroco no Brasil, Contexto e Produção. Barroco no Brasil, Características. E o Barroco no Brasil, Gregório de Matos Guerra. Qual detalhamento? Introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário. As faces da produção literária de Gregório de Matos e Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Então, olha a aula que temos para hoje. Bora lá? Muito bem! Na aula anterior, nós estudamos o Barroco em Portugal. Hoje, Barroco aqui no Brasil, no nosso país. Que bom poder estudar a literatura do lugar onde nós vivemos, não é? Então, vamos começar. O Barroco no Brasil com contexto histórico. Foi durante o período colonial que o Barroco floresceu no Brasil. A capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro. E com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Então, quando o Brasil foi descoberto, a primeira capital foi Salvador. Mas, com o passar do tempo e questões políticas também, que nós vamos ver mais à frente, a nossa capital foi para o Rio de Janeiro, não é? E aí, aumentou consideravelmente o número de habitantes. Aliado à exploração do ouro, que passou a ser a principal atividade econômica. Lembra que eu falei para vocês sobre entradas e bandeiras? Nós falamos sobre capitanias hereditárias. É esse período aí, nessa efervescência de explorar tudo o que o Brasil tinha de potencial, de riquezas. Então, houve esse desenvolvimento e o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico, por conta dessa exploração do ouro. Então, tudo isso, consequência. E com essa questão do Brasil ter tantas minas de ouro, tanta riqueza, isso chamou a atenção de pessoas de ouro, de povos de outros países, e o Brasil começou a receber muitas pessoas de todos os países, não é? E continuando, não é? Com a queda das exportações do açúcar nordestino, tem início chamado ciclo do ouro. Então, foi nesse período. A princípio, quando começou a entrar as bandeiras e as companhias hereditárias, que começaram a explorar o interior do Brasil, porque o pau-brasil da área que é margeia, o mar, então nas áreas tem o mar, acabou, não tinha mais o que explorar de pau-brasil, não é? Então, foi decretado por Portugal que eles deveriam entrar para o Brasil. Por isso, entradas e bandeiras, não é? E aí, o mapa do Brasil, o tipo do nosso país, foi dividido em capitanias. Então, deixaram a área litorânea e entraram e começaram a explorar. Primeiro, o que foi explorado foi a questão do açúcar nordestino. Então, o nordeste foi o maior foco, e ainda quando o Brasil tinha sua capital em Salvador. Então, depois que passou esse tempo forte de exploração da cana-de-açúcar, teve a queda dessas exportações, então, o foco agora era o ciclo do ouro. Então, essas entradas e bandeiras aí, esses capitães dessas companhias hereditárias, começaram a explorar o ouro. Onde eles se concentraram? Lá, Minas Gerais, por isso o nome Minas Gerais. Não só pedras preciosas, mas ouro, prata, todo tipo de riqueza, não é? E aí, passou a ser o grande foco, não é? Tendo em conta as jazidas encontradas no lugar. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar. Então, nesse período, a arte também vai despontar e centralizando, vamos centralizar ali na obra mineira, Aleijadinho. Esse é um autor, um escultor muito famoso, e a sua obra é conhecida internacionalmente. Então, ele é conhecido na sua escultura, na arquitetura, e também o mestre Ataíde na pintura. Então, o barroco, ele vai ter a manifestação artística, não só escrita, mas também na arquitetura e também na escultura com o artista Aleijadinho. Continuando, as principais características do barroco literário brasileiro são, então agora, falando da arte das letras, os poetas. Então, nós vamos lá e vamos ver quais são as características, que são linguagem dramática, então, racionalismo, exagero e rebuscamento. Esse exagero e rebuscamento, nós já vamos voltar lá atrás. Por que o exagero? A questão do desequilíbrio daquele momento entre o teocentrismo e o antropocentrismo, traz a necessidade de equilíbrio. E esse exagero é uma forma de externar esse desequilíbrio que havia dentro do poeta, do autor. E também dos escultores e pintores. Uso de figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem mais importantes que eles usaram nesse período foi antítese. Lembra que já vimos em aulas anteriores, né? A antítese é a figura de linguagem principal, por quê? Porque está diretamente envolvida com a questão das ideias contraditórias, né? Céu, inferno, amor, ódio, dia, noite. Então, isso está diretamente ligado na questão desse desequilíbrio emocional entre o teocentrismo e o antropocentrismo, né? União do religioso e do profano. Então, enquanto se fala em teocentrismo, falamos em religioso. Quando falamos no antropocentrismo, a igreja católica, a visão teocêntrica, vê como profano. Se não é de Deus, é do mundo. Se não é de Deus, é do diabo. Então, dessa forma é que era visto. Então, nesse período do barroco, havia essa angústia e esse desejo de querer unir o religioso e o profano. Eu acho meio difícil, né? Porque fica meio complicado você querer colocar um religioso junto com um profano. A ideia é muito contraditória. Continuando. Arte dualista, justamente por isso. Há uma dualidade entre luz e sombra, em cores fortes e cores claras. Então, nós percebemos os exageros, assim, ou 8 ou 80. Dualidade, uma coisa ou outra. Então, a gente percebe isso na arte. E continuando, o jogo de contrastes. Lembra? A arte, especialmente escultura, pintura, aquele exagero das cores fortes e contrastantes. Quando você encontra uma obra de arte com cores fortes e muito contrastantes, elas têm característica do barroco. Continuando, a valorização dos detalhes. Nesse período, a preocupação com todos os pequenos detalhes, não só na escultura, mas também na pintura. E isso não quer dizer que na literatura não tenha também. Tem também, porque quando nós trabalhamos a arte das palavras, nós vamos buscar rimas, nós vamos buscar trabalhar as palavras de forma que externe o sentimento do eu lírico. Então, há, sim, uma preocupação em levar as palavras, levar o sentimento, levar aquilo que está no interior do eu lírico para o leitor e ele entender e sentir a mesma emoção que o autor sentiu quando escreveu. Então, existe essa preocupação da valorização dos detalhes. Tem mais, cultismo. Lembra na aula anterior que nós falamos sobre cultismo? Que é o jogo de palavras. Muita figura de linguagem, muitos jogos de palavras com dualidades, com sentidos duplos, né? E também o conceptismo, que é o jogo de ideias, que vem... Primeiro vem com a antítese e o segundo com o paradoxo. O que é um paradoxo? Quando eu digo, o amor arde, é dor que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Percebe? É de Camões, lá do classicismo. E tem muito aí cultismo e conceptismo, que é o jogo de palavras, é o paradoxo. São ideias que não conseguem entrar em harmonia. É uma dor que dói e não se sente. Então, há aí um paradoxo, né? São ideias contrárias. Já a antítese são palavras de sentidos diferentes. Céu, inferno, amor, ódio. Tá bom? Continuando. Os principais autores e obras escritas no Brasil são... Temos aí, Bento Teixeira, nascido no Porto, em Portugal. Bento Teixeira é o autor da obra Prosopopeia. Então, a obra Prosopopeia é a obra que dá início ao período barroco aqui no Brasil. Tá? Então, lembra sempre. Quando começou o barroco no Brasil? Qual obra marca o início do barroco no Brasil? A obra Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira. Esse poema, ele é um poema épico, e nós já estudamos o que é um poema épico, né? É um poema escrito em versos, muito trabalhado, muito rebuscado, sílabas poéticas contadas, com rimas caras, raras e muito difíceis. Então, nós percebemos que o poema épico, ele vem de uma história verdadeira, mas ele é floreado com a mitologia. Então, é uma forma rebuscada de contar uma história, né? Ele tem 94 estrofes, exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho. Então, parte de uma história de algo verdadeiro, né? Terceiro donatário da Capitania de Pernambuco. Lembra? Capitanias hereditárias? A Capitania de Pernambuco era o chefe lá, o responsável, o donatário, era Jorge de Albuquerque. E esse poema épico falava sobre ele. Continuando, nós temos mais um autor da época, né? Que é o Frei Vicente de Salvador. Nascido próximo da capital baiana, Frei Vicente de Salvador foi historiográfico, historiógrafo e o primeiro prosador do país. Que é um prosador? Alguém que escreve em prosa. Então, só existe dois tipos de texto. Ou ele é escrito em prosa, ou ele é escrito em verso. Se ele é escrito em verso, eu tenho um poema. Se ele é escrito em prosa, eu tenho vários tipos de texto que é escrito em prosa. E os textos do Frei Vicente de Salvador, era escrito em prosa. E ele é o primeiro que se tem notícia que é um prosador na época. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra, e de volta ao Brasil, ele exerceu os cargos de cônego, vigário e franciscano. Então, ele estava envolvido com a igreja, né? De sua obra destacam-se História do Brasil e História da Custódia de Brasil. Então, essa História da Custódia do Brasil é relacionada à História do Brasil ser colônia de Portugal. Ok? E temos mais um autor desse período na nossa literatura barroca, que é o mais famoso Gregório de Matos. Nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Então, é uma obra muito vasta, né? Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade e, por isso, ficou conhecido como Boca do Inferno. Quando alguém perguntar para você, quem é o poeta que tem a alcunha de boca do inferno? Gregório de Matos. Vamos mais? Gregório de Matos nasceu na então capital do Brasil, Salvador, Bahia, em 20 de dezembro de 1636 e faleceu no Recife, Pernambuco, em 1695. É o patrono da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras. Como poeta, destacou-se como grande sátiro do governo, da nobreza e do clero. Então, a arte dele é vasta e você vai ver que ele ficou conhecido e ganhou essa alcunha de Boca do Inferno não foi de graça. De sua crítica, não escaparam os padres corruptos, os degradados, os mulatos e emboabas, os caramurus, os indígenas da época. Os arrivistas e os novos ricos de toda uma burguesia explorada pela colônia. Então, ninguém escapou à sátira, ao comentário e à forma como ele satirizava mesmo e criticava toda a sociedade e todas as camadas da sociedade. Seu forte senso crítico rendeu-lhe o epiteto ou alcunha de Boca do Inferno. Gregório de Matos compôs quatro vertentes de poesia. Amorosa, filosófica, religiosa e satírica. Então, nós vemos aí que ele tinha uma capacidade incrível, não só de falar de amor, mas também da questão de colocar aquilo que ele pensava, o posicionamento dele a respeito do que ele pensava, a respeito da igreja, dos políticos, das pessoas ricas que estavam vivendo ali naquele momento. Vamos ver então um pedacinho de Dona Ângela, que é um poema de Gregório de Matos. Então vamos lá. Anjo no nome, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara? De verde pé, de rama florescente. E quem um anjo vira tão usente? Que por seu Deus, o não idolatrara. Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Como é lindo esse poema, né? Então, esse trecho desse texto, desse poema, que ele não está completo, nós podemos perceber o quão ele é romântico, o quanto ele é lírico, não é? Então agora vamos para uma poesia filosófica, né? Então, como Gregório de Matos tem vertentes, ele sai do lírico, ele fala de amor, ele fala de uma mulher, feito um anjo, ele a coloca num pedestal e a compara com um anjo, mas também ele tem aquela questão de filosofia. Sem contar que depois ele também tem a crítica e tem a sátira. Perfeito, ele é perfeito. Vamos então ver um trecho de uma obra dele, que é a Inconstância. Inconstância das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza. Há firmeza somente na inconstância. Viram? Há firmeza somente na inconstância. Vocês perceberam o jogo de palavras? Perceberam quanta figura de linguagem, o quanto ele coloca todas as suas inseguranças, as suas inconstâncias, num poema filosófico maravilhoso, né? Mas também tem a questão religiosa de Gregório de Matos. Tem? Tem Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tem um trecho também desse poema. Vamos ver? A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor. Mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobraia e não queirais, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Como é interessante. Como ele passa do lírico, do filosófico para o religioso. Então vemos aí o quanto ele tem essa versatilidade, essa facilidade, esse dom, esse talento de trazer, de expor seus sentimentos. Então quando ele fala de Jesus, ele está se colocando como uma ovelha perdida. Uma ovelha, alguém que sofreu, alguém que errou, alguém que cometeu um erro e quer o perdão. Mas ele também tem a obra dele que é satírica. Então a obra dele é satírica. O que vem a ser satírico? Nós já lemos, já vimos anteriormente, que é a intenção de ridicularizar alguém ou algo. Então esses poemas satíricos é que deu a ele o apelido ou a alcunha de o boca do inferno. E vocês vão ver mais à frente que realmente ele mereceu esse o boca do inferno. Mas ele é uma pessoa, ele era uma pessoa que ele não se contentava e nem se conformava com o sistema. Então ele dizia o que ele pensava, ele se colocava, ele se posicionava e defendia seu ponto de vista. Por isso que ele foi visto dessa forma. De todo errado ele não estava, com certeza. Vamos ver então um trecho. Que me quer o Brasil que me persegue? Que me quer o Brasil que me persegue? Que me querem, pagastes que me invejam? Não vem que os entendidos me cortejam? E que os nobres é gente que me seguem? Com seu ódio, a canalha que consegue? Com sua inveja, os nécios que motejam? Se quando os nécios por meu mal mourejam, fazem os sábios que a meu mal me entreguem. Isto, pois, ignorantes e canalha, se ficam por canalha e ignorantes, no sol das bestas arroerem a palha? E se os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha? Não vá, que tem terríveis consoantes. Muito bem! Vocês viram? Gregório de Matos tinha, assim, a delicadeza, a sutileza de falar o que ele queria. E ele falava, seja líricamente, seja filosoficamente, seja religiosamente ou satiricamente. Ele falava, né? Então, voltando, então vamos rever que as características da obra literária, do período barroco, esse período de contradições, ainda com reflexos do teocentrismo e do antropocentrismo, essa confusão, esse desequilíbrio, essa desarmonia, essa insegurança que gerou nas pessoas que viviam naquela época, justamente por isso, é que vem trazer para a obra de arte essas características, né? A linguagem dramática, depois o racionalismo, nessa tentativa de colocar um equilíbrio, buscar o equilíbrio entre o teocentrismo e o antropocentrismo, então eles buscam o racionalismo, tentam fazer, né? Exagero e rebuscamento. O exagero na questão das cores, na questão da escrita, como vocês viram, as obras do Gregório de Matos, então ele traz esse exagero, essas figuras de linguagem, esse desejo de mostrar, de expor o eu lírico, né? Expor os seus sentimentos. E o rebuscamento é a preocupação com o detalhe de tudo que ele está escrevendo, né? A união também, o uso de figuras de linguagem, as figuras de linguagem estavam presentes, vocês viram, mas a mais importante que vocês viram também na obra dele, filosófica, é essa questão da figura de linguagem antítese, né? A inconstância das coisas, a inconstância do ser, por que que tem o sol? Se acabou o sol, por que que nasceu? Então, é uma filosofia aí, tentando entender o porquê das coisas naquele período, né? Então, as figuras de linguagem muito presentes e também a questão religiosa, né? Eles tentando unir o religioso e o profano, ainda nessa tentativa de buscar o equilíbrio entre o teocentrismo e o antropocentrismo, né? Depois nós vimos também a arte dualista por causa dessa questão. O fundamental, o foco era essa questão entre buscar esse equilíbrio, mas estava sempre em desequilíbrio, né? Também o jogo de contrastes, o jogo de contrastes nós vamos ver na literatura, nós vamos ver nas cores e também das artes plásticas e também na arquitetura e na obra de Aleijadinho. Aleijadinho foi um escultor muito famoso, mineiro, muito famoso. Ele tinha o nome de Aleijadinho, ele tinha alcunha de Aleijadinho porque ele teve ranceníase ou uma doença degenerativa que ele perdeu os dedos, então ele amarrava panos na mão para poder fazer as suas esculturas, por isso ele ficou conhecido como Aleijadinho. As obras dele são muito famosas lá em Minas Gerais, inclusive ele fez em tamanho normal os doze apóstolos na entrada de uma igreja lá em Minas Gerais. Então ele é famosíssimo, Aleijadinho. Então o jogo de contrastes estão na literatura, nas palavras, está na arte de Aleijadinho, está também na arquitetura, que nós vemos com o estilo barroco, ele tem muitas torres voltadas para o céu e ele tem contrastes de cores e de detalhes, né? Tem o cultismo e também valorização dos detalhes e tem o cultismo, que é o jogo de palavras e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham entendido e tenham gostado de saber que no período barroco no Brasil também foi um período de bastante efervescência, tanto economicamente como politicamente e também na produção artística que foi rica, muito rica. Podem pesquisar que vocês vão ter conhecimento de muita obra de arte desse período, especialmente Minas Gerais, ok? Então espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau!